Péricles lamenta a morte de funcionário, morto aos 32 anos após ser espancado. Cantor e compositor homenageou Eduardo Wagner de Oliveira Santos em suas redes sociais. Eduardo Wagner de Oliveira Santos, de 32 anos de idade, iluminador de palco do cantor e compositor Péricles, de 53 anos. Foi espancado e morreu na manhã desta segunda-feira 15, depois de uma confusão em um posto de gasolina em Mauá, na região metropolitana de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública, SSP, confirmou a informação. A informação foi confirmada com a Secretaria de Segurança Pública, SSP, que divulgou uma nota oficial com detalhes sobre o caso. Um homem, de 32 anos, morreu após ser agredido às 11 horas da noite e 33 minutos de domingo, 14. Em um posto de combustível localizado na Avenida Capitão João, bairro Matriz, em Mauá. Policiais militares foram acionados para comparecerem ao Hospital Nardini, onde um homem havia dado entrada com politraumatismo e morreu. Segundo apurado, a vítima foi agredida em um posto de combustível, diz o trecho inicial do comunicado. Os agentes seguiram até o local do crime. Os agentes seguiram até o local do crime. Onde foram informados que o homem chegou ao posto em um Ford Focus e aparentava estar embriagado? Ele derrubou algumas caixas de cerveja que estavam ao lado da loja de conveniência e, ao desembarcar do carro, foi agredido com socos por um homem desconhecido. Uma funcionária da conveniência acionou o SAMU, que levou a vítima até o hospital. O caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte pelo primeiro distrito policial de Mauá. As investigações estão em andamento para identificar o autor. Além disso, ressalta-se que a natureza criminal pode mudar no decorrer do inquérito, sem prejuízo às investigações. Conclui a nota da SSP. O cantor Pericles deixou uma mensagem de condolência ao amigo Eduardo. Siga em paz, meu parceiro. Sentiremos a sua falta. Edu. A sua genialidade. Seu profissionalismo e seu bom coração ficarão guardados em minha memória para sempre. Deus te receba de braços abertos. Escreveu o artista. Então,